Olá, soldados! Cadô aqui começando mais um Sims Vlog. No Sims Vlog de hoje a gente vai comentar sobre a notícia que a EA vai voltar a lançar jogos na Steam. Inclusive já tá lançando um agora. Mas antes disso, eu quero lembrar vocês pra se inscrever no canal de gameplay. Primeiro link aí na descrição. Se você não tá inscrito lá, tá perdendo, mano. Todo dia tá tendo gameplay lá. E além disso, o primeiro comentário fixado é o meu canal na Twitch. Se você não me segue lá pra assistir as lives todos os dias, tá perdendo também. Então me segue aí no canal de gameplay e me segue no canal de lives lá na Twitch. Primeiro link na descrição e primeiro comentário fixado. Vamos lá, guys. Vamos comentar um pouquinho sobre essa notícia da EA voltando pra Steam. E o porquê que eu acho que eles estão fazendo isso. Basicamente, guys, é o seguinte. A EA anunciou que fez uma parceria com a Valve e vai voltar a lançar os jogos dela na Steam. Por que que provavelmente isso tá acontecendo? Eu bolei uma teoria. Essa teoria é uma teoria minha. Não significa que seja a realidade, mas é algo que eu acredito. Basicamente, guys, o que que falta muito hoje na Orange? Um mercado da comunidade. E quando eu digo mercado da comunidade, é relacionado aos jogos que tem dentro da Orange. Por exemplo, a gente sabe que a EA vem focando bastante nesse conteúdo adicional que você consegue comprar. Por exemplo, dentro do Battlefield V você consegue comprar os soldados de Elite, consegue comprar uma porrada de skin pras armas. E são coisas que você compra e simplesmente ficam lá e você não tem como, sei lá, vender e trocar em outra coisa e coisas do tipo. Eu acredito que o FIFA seja mais ou menos a mesma coisa. Assim como a maioria dos jogos que a EA vem lançando, ela tem essa parte, assim, de coisas que você pode comprar dentro do jogo, mas você compra e fica lá. Então, basicamente, falta um mercado da comunidade. E qual que é a plataforma do PC que tem um mercado desenvolvido, completamente funcional e que basicamente você só precisaria inserir as informações lá? A Steam. Isso significa que, a partir do momento que você tem um mercado da comunidade funcionando, rodando, você consegue gerar muito mais dinheiro. Você fomenta esse mercado. Então, muitas pessoas que vão deixar de comprar, por exemplo, skins pra jogar dentro do jogo, elas podem passar a pensar melhor em relação a isso. Já que muitas pessoas veem isso como, tipo, um investimento. Cá entre nós, guys, eu acredito que isso de eles adicionarem os jogos da Steam de novo, basicamente é pensando em utilizar esse mercado. E, mano, vamos falar bem a verdade? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de skins. É algo que me atrai. Eu gosto de comprar skins. Tanto é que, em outros jogos, eu compro bastante. No Battlefield V, eu só comprei os soldados de Elite. Primeiro, porque é muito caro. Chega a ser um absurdo o preço de cada soldado de Elite. E também porque eu compro ele e já era. Vai ficar lá e eu não vou poder vender ele no futuro ou tentar trocar por alguma outra coisa. A partir do momento que se é adicionado esse Battlefield V, por exemplo, na Steam, que a gente não sabe se vai se adicionar, provavelmente não, provavelmente só o próximo BF, você tem a capacidade, caso a EA ative o mercado da comunidade dentro da Steam, de fazer compras e trocar skins que estejam dentro daquele mercado. Então, obviamente, que muito mais pessoas vão comprar, ainda mais se eles usarem um sistema tipo que é usado no Rust. O Rust é um jogo ali que ele é meio mais focado em PvP, é um jogo de sobrevivência. Cada mês eles resetam o servidor. Muito provavelmente vocês já viram jogar em live o Rust, que eu já joguei durante um bom tempo. Como é que funciona o mercado do Rust? E isso é só pra... E eu vou usar esse exemplo só pra mostrar pra vocês como tá praticamente pronto o que a EA quer fazer. Ou o que eles pretendem fazer, né? Vamos colocar dessa forma porque eu não tenho nenhuma informação privilegiada. Basicamente, funcionaria assim, igual o do Rust. Eles colocam pra vender na loja oficial da EA, ou melhor, dentro do Battlefield, né? Que você vai lá e compra dentro do Battlefield. Então, basicamente, você vai lá, compra, compra o Battlefield coin, e essa compra que você fez, seja de soldado elite, seja de skin de armamento, de tanque, do que for, é adicionado na sua conta da Steam, na sua carteira da Steam. Passados uma semana, ou sei lá, um mês, esse item que você comprou, ele sai da loja oficial. Ou seja, você comprou, quem comprou, comprou, quem não comprou, não compra mais. E aí, quem vai passar a ditar o valor desse item, é o próprio mercado. E é por isso que acontece, por exemplo, de algumas skins no CS, algumas skins no Rust, elas valerem tanto, e outras não valerem nada. Pra vocês terem ideia, algumas skins, vou usar como exemplo o Rust que eu conheço. Tem skins que valem, sei lá, 400 reais. E outra skin, da mesma coisa, de um forno lá, por exemplo, ela vale 30 centavos. Por quê? Porque algumas, como por exemplo, a do forno, foi vendido um monte. Então, tem um monte no mercado à venda. Enquanto a outra, do outro tipo de forno, ela não foi vendida tanto. Então, tem pouco. Quando tem pouco, o preço explode. Quando tem muito, o preço cai. E tudo isso acaba fomentando o mercado em volta do jogo. E isso faz vender skin, e isso faz vender jogo. Então, basicamente, na minha concepção, a EA com certeza vai utilizar o mercado da comunidade da Steam. Era algo que faltava na Orange, é algo que não tem dentro da Orange, e é algo que se eles aplicarem, claro que tudo isso aqui é algo que eu tô conjunturando da minha cabeça. É algo que eu penso que é a estratégia deles. Pode ser que se concretize, como pode ser que não. Mas, se eles fizerem isso e colocarem um mercado da comunidade dentro de, sei lá, do próximo Battlefield, com certeza vai gerar muito dinheiro pra EA. Com certeza vai se tornar mais atrativo você comprar skins. E com certeza eles vão vender mais jogo, mais skin, e vai ser algo a mais dentro dos próprios jogos da EA. Pra quem gosta, pelo menos, de skin como eu, né? É algo que eu disse que eu pessoalmente gosto, né, guys? Então, um detalhe curioso é, muita gente falava assim, nossa, mas pra que eu vou comprar skins se não dá nem pra ver dentro do jogo? No último patch agora, que foi lançado exatamente hoje, eles adicionaram uma função de você conseguir ver os armamentos, conseguir ver a arma primária e secundária. Você seleciona um atalho lá e você consegue ver ela. Muito coincidentemente, é na mesma época ali que tá sendo adicionado os jogos da EA de volta na Steam. Então, pode ser que finalmente, né, alguém lá dentro pensou assim, meu, por que que a gente não usa o mercado da comunidade da Steam e começa a ganhar mais dinheiro? Isso, guys, de certa forma, é até bom pra gente, porque a gente passa a ter uma possibilidade de se gastar dinheiro com isso, tentar ganhar dinheiro em cima, ou tentar até mesmo trocar em outras coisas quando você trocar de jogo. Por exemplo, foi lançado agora o Battlefield 30, a gente compra as coisas do Battlefield 30, quando saiu 31 a gente pode negociar as coisas do Battlefield 30 pra tentar comprar no Battlefield 31. Ou se, sei lá, você parou de jogar para o Battlefield, você vende as suas coisas e compra em outro jogo. Dá uma possibilidade a mais pra quem gosta de gastar dinheiro com isso. Fechou, guys? Pelo menos é esse o meu pensamento em relação do que levou a EA a fechar uma parceria junto com a Valve, junto com a Steam, de novo. É claro que deve ter muitos, muitas questões financeiras e acordos comerciais envolvidos no meio, mas eu penso que isso vai acontecer, deles usarem o mercado da comunidade. Fechou, guys? Pra quem não tava sabendo, agora está. A EA está oficialmente de volta na Steam. Quem diria, hein? Depois de anos e anos e anos, a EA voltaria pra Steam. Vamos torcer pra que eles adicionem lá os Battlefields, pra que a gente possa adicionar a nossa carteira lá da Steam, os Battlefields de novo. Fechou, guys? Só falta eles se livrarem desse launcher da Orange aí, que, pelo amor de Deus, é muito ruim. Demorou? É nóis, guys. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. E fui. Tchau. 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 Tchau.